Olá, meninos, sou a professora Camila, colecionária do Supremo de Natureza e Sociedade para o Maternal 3 do Colégio Naus. Sigam as orientações na hora de assistir sua videoaula e o nosso conteúdo de hoje vai ser lixo, então nós vamos aprender sobre o lixo, sobre o meio ambiente na aula de hoje. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como vocês estão? Está tudo bem por aí? Eu espero que sim. Então, para nós começarmos aqui o nosso dia, vamos fazer a nossa oração? Então, feche seus olhos aí, junte suas mãos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais um dia, por mais uma aula, pelas nossas vidas. Fique conosco, Senhor. Abençoe também a nossa família. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Terminamos a oração e agora nós vamos para a nossa chamada. Então, eu vou falar o nome de vocês e vocês respondem presente aí. Combinado? Então, eu vou começar lá com o Benício. Benício, responde presente aí. Agora, eu quero saber se o Enzo está nos assistindo. Enzo, responde presente. Agora, nós vamos lá para o João. João, responde presente aí. E a nossa coleguinha também, a Laura. Cadê a Laura? Responde presente, Laura. E o Victor? Victor, responde presente. Todos respondendo a nossa chamada? Então, agora, nós vamos passar os combinados bem rapidinho, que é vocês vão estar em um lugar bem tranquilo da casa de vocês. Já deixe os materiais aí organizados, que nós vamos precisar. Prestem bastante atenção, que a aula está bem legal. E se ficar algum exercício para fazer, façam aí bem bonito, com bastante capricho. Estamos combinados? Combinados? Então, tá bom. Agora, que nós passamos pelos nossos combinados, nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Eu falei com vocês que nós vamos aprender sobre o lixo, não é? Sobre o meio ambiente. Então, vocês já observaram aqui, ó, como o nosso cenário tem coisas diferentes hoje? Nós vamos falar sobre cada uma delas. E aqui, ó, eu coloquei a minha caixa surpresa. O que vocês acham que vai sair de dentro dessa caixa que nós vamos ver na aula de hoje? Vocês imaginam o que vai sair? Então, ó, vou mostrar para vocês o que tem dentro da minha caixa surpresa. Deixa eu apresentar para vocês, ó, esse aqui, ele é o mundinho. O nome dele é o mundinho, ele é o nosso planeta, é onde nós vivemos, vocês sabem, ó. E olha aqui a carinha que o mundinho está. Vocês acham que ele está feliz? Ou ele parece estar bem triste, bem chateado? Eu acho que ele está bem triste, não, ele está até chorando. E por que será que o mundinho anda tão triste? Vocês imaginam o porquê? Será que ele brigou com alguém? Eu acho que não foi isso, não. Por que será que ele está tão chateado? Vocês querem descobrir o porquê que o nosso mundinho está tão triste? Então, eu vou contar para vocês. Mas, antes, o mundinho, sabe o que ele trouxe para a aula de hoje, turminha, ó? Ele escreveu um recadinho para nós, para mim e para você, sabia? Sim, ele escreveu algo que ele quer nos contar. Então, vamos ouvir o que o mundinho quer falar para mim, para você. Então, ó, bastante atenção, hein? Porque eu vou ler o que ele escreveu, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o senhor mundinho. Estou muito triste porque as pessoas não estão cuidando como deveriam de mim. Por isso, eu tenho uma missão muito importante para vocês. Preciso que me ajudem a cuidar do bem ambiente, separado do lixo corretamente. Então, estão preparados para se transformarem em defensores da natureza? Conto com vocês. Então, olha a cartilha que o mundinho escreveu. Ele está muito, muito triste porque as pessoas, os seres humanos, estão sujando todo o planeta com o lixo, jogando o lixo no rio, nas ruas. Sendo que nós temos lugares próprios para poder jogar o lixo. E, com isso, o nosso planeta está adoecendo, ficando muito triste. Então, eles estão nos convidando para nós sermos o quê? Defensores da natureza. Vocês querem ser defensores da natureza junto comigo? Então, nós vamos ser, mas para nós podermos ajudar o nosso planeta, o mundinho, né? E todo o meio ambiente, nós precisamos o quê? Separar o lixo. Então, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. A separar todo tipo de lixo para a gente poder cuidar do nosso planeta. Combinado? Então, o mundinho vai ficar aqui participando da nossa aula. Vou deixar ele aqui no cantinho. E agora nós vamos falar sobre o nosso lixo, né? Nós gastamos muito lixo todos os dias, não é? Observem na casa de vocês o tanto de lixo, às vezes, que a mãe ou o pai tira todos os dias para o lixo levar, na verdade. E vocês sabiam que tem, bom, um lugar correto para pôr cada tipo de lixo? Gente, aqui na minha cantinha tem outros objetos, outras coisas que eu vou mostrar para vocês. O que vocês acham mais que vai sair dentro da minha caixa? Eu vou pegar para vocês alguns materiais. Esperem só um pouco. Ó, vou tirar. O primeiro, ó, é uma sacolinha plástica, não é? Tem muita sacolinha aí na casa de vocês? Então, vamos deixar a sacolinha plástica aqui. Vamos ver o próximo material que eu vou tirar daqui? O que será? Ah, é uma latinha de alumínio, ó. É feita de alumínio. Aqui vai sair mais coisa, vamos ver. Ah, tem também, ó, um copo de vidro. Então, vamos separar o vidro aqui também, ó. Além do vidro, nós temos, ó, uma bolinha de papel. Mais alguma coisa, deixa eu ver aqui dentro. Ah, e para finalizar, nós temos também, ó, uma garrafinha de plástico, né? Uma garrafinha plástica. Então, todos esses materiais que estão aqui, vocês já viram eles aonde? Na nossa casa, não é? E também no lixo, não é? Nós juntamos fora esses materiais. Então, agora, vou tirar um pouquinho aqui a minha caixinha de surpresa. Vamos aprender uma música, para nós aprendermos também a separar o lixo? Então, vamos lá, ó. Vamos aprender a música. Vamos ver se claro, que eu perguntei o meio ambiente. Então, vamos lá. Jove lixo na ceixinha, cada uma tem essa cor. Vamos abrir na pedindo, vamos acertar. Ó. Jove tá no amarelo, jove tá no amarelo, jove tá no amarelo. Jove tá no amarelo, jove o lixo na ceixinha, cada uma tem essa cor. Vamos aprender a pedindo, vamos acertar a cor. Jove no meio ambiente. Jove no meio ambiente. Jove no meio ambiente. Jove o lixo na ceixinha, cada uma tem essa cor. Vamos aprender a pedindo, vamos acertar a cor. Jove o lixo na ceixinha, cada uma tem essa cor. Vamos aprender a pedindo, vamos acertar a cor. Jove o lixo na ceixinha, cada uma tem essa cor. Jove o lixo na ceixinha, cada uma tem essa cor. Vamos aprender a pedindo, vamos acertar a cor. Jove o lixo no meio ambiente. Jove o lixo no meio ambiente. Jove o lixo na ceixinha, cada uma tem essa cor. Jove o lixo na ceixinha, cada uma tem essa cor. Jove o lixo na ceixinha, cada uma tem essa cor. Ah, então agora vocês viram que todas as lixeiras Cada uma tem a sua cor e o seu material para colocar Então todas as vezes que vocês verem nas lixeiras Ou na casa de vocês, conversa com o papai e a mamãe Para separar os materiais Porque quando nós separamos os materiais Eles podem virar coisas novas, vocês sabiam? Através da reciclagem Então quando nós separamos, nós conseguimos aproveitar o lixo novamente Então nós vamos separar os lixos juntos agora Nós vamos separar cada um de cada vez Um de cada vez Então nós vamos começar aqui pelo primeiro potinho aqui Qual o primeiro potinho que está aparecendo aqui para mim? Na tela de vocês está diferente a sequência, tá? Então vamos acompanhar aqui a sequência da professora Dependendo, eu levante depois e mostro para vocês no ar da televisão Pode ser? Então vamos começar aqui, ó Nós vamos começar com o amarelo No amarelo, que tipo de objeto eu vou guardar? Eu vou guardar as coisas de metal Então um exemplo do metal vai ser as latinhas de alumínio que tem na minha casa Às vezes a mãe compra uma latinha de milho, de ervilha Então você vai separar o seu alumínio aqui na lixeira do metal E a outra lixeira agora, qual lixeira é? É uma lixeira verde, não é? O que vai na lixeira verde? Vai no nosso vidro Então tudo que for de vidro Garrafas, copos Tudo você vai colocar na sua lixeira verde Como esse copo aqui Então vai ficar na lixeira do vidro E agora a nossa próxima lixeira é a lixeira vermelha Que vai colocar tudo que for plástico Plástico tem bastante material Tem plástico, não tem? Nós temos aqui, ó Garrafinha plástica Essas garrafinhas pedem de refrigerante, não é? Copinho de iogurte Tem também a sacolinha plástica Que nós usamos quando nós vamos despremercado na padaria Então vai ficar tudo aqui, ó Num plástico E agora vem qual, ó? Vem essa aqui que é a nossa azul Que vai ser todos os papéis que nós tivermos Nós vamos colocar, ó Dentro do azul Nós temos quantas lixeiras aqui em cima? Vamos contar? Nós temos uma Duas Três Quatro Então nós temos quatro lixeiras Que são as que a gente mais vê Na nossa cidade Nos lugares onde nós vamos Mas vocês sabem que ainda tem várias cores de lixeiras Tem até dez lixeiras São muitos tipos Mas nós vamos aprender sobre esses E eu trouxe mais duas Para mostrar aqui para vocês Então eu trouxe, ó Então eu trouxe, ó Essa aqui Que era geral cinza Que ela vai ser todo material que não pode ser reciclado Renovado ou transformado Então quem que não puder virar outra coisa Um outro objeto Vai vir para essa latinha aqui Dos não recicláveis Então vou colocar um espaço aqui para colocar ela aqui com as outras Ó Então ela vai ficar aqui também Será que vai caber ou não caber E aí vou mostrar mais uma para vocês Que é essa outra aqui também Que ela é muito importante Que é a lixeira dos orgânicos Mas vocês sabem o que significam os orgânicos? Os orgânicos são os alimentos Os restos de alimentos que nós comemos Sim, vocês sabiam que tem utilidade Que a gente não quer comer É que o que fica um pouquinho no prato Pois é, podem virar adubos para plantações Então aqui a gente pode colocar Dorminhão Podemos colocar casca de banana Casca de maçã Casca de ovo Então os restos de alimentos Podem ser colocados aqui nessa lixeira E serem transformados Reaproveitados também Então para nós deixarmos o nosso mundinho feliz novamente O que nós precisamos fazer? Hein? Ah, nós precisamos então, né? Separar o lixo E não jogar lixo nas ruas, não é? Nos rios Isso mesmo, estar fora da janela do carro Jogar aquele papel salgadinho de bala Nós não podemos fazer isso Porque tem lugar certo Para nós jogarmos o nosso lixo Então, estamos combinados? Nós vamos ser nós defensores da natureza Então agora nós vamos dar Sequência a nossa aula Que tem atividade Para nosso acento Então deixa eu só puxar aqui Beleza? Para a gente fazer atividade juntos Vamos lá Ó Então agora Vocês vão abrir o prós Minha 1 Parte 2 O laranjado é o livro de vocês E vocês vão ir lá na parte 90 Que fala assim Leia o trago em língua E divida-se com os colegas Na lanchonete da Lídia O lixo do lanche Vai para o lixo Ajude a Lídia a encontrar A lata de lixo seco Então vamos ajudar ela a encontrar Onde está? Ela está aqui Então qual o caminho que eu vou percorrer Aquela lata de lixo? Isso mesmo Marque o caminho aí E ela está com uma garrafinha plástica na mão Então aonde que ela vai jogar a racinha plástica nela? Ela vai jogar na lata vermelha Não é? A vermelha aqui Do plástico Então muito bem Vocês aprenderam direitinho Aonde jogar cada tipo de lixo Agora nós vamos na 91 Vamos ler aqui o trava-língua Lili e lalá Lavam bolsa Levam lixo E levam lenha Sempre Lado a lado E nessa lava que lava E nessa lava que leva Levam a vida E levam vida para a vila Então aqui estou falando para vocês Brincarem aí De lero lero Lixo zero Então ó Lixo zero a partir de hoje Se tinha alguma criança aí Que jogava lixo Agora não tem mais Na verdade Porque nós nos tornamos Os defensores da natureza Bom turminha Nós estamos chegando ao final da nossa aula Na próxima aula Nós vamos continuar Aprendendo a separar os lixos Tá bom? Então ó Um beijo para vocês E lembrem-se Juntos No caminho certo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto